O senhor, como é que você deu a prisão do Arman? Nós já vim investigando a atuação do Darman, a gente teve várias denúncias das vítimas. Então, quando foi ontem, ele foi fazer o boleto de ocorrência e aí fomos informados que ele se encontravam no local, né? Já vimos a investigação há mais de um mês a atuação dele na parte doutorânea, sempre. Então, aí a gente foi, como as vítimas foram até o local, reconhecendo e foi declarada prisão mesmo. Quando ele foi lá fazer o BO, ele foi reclamar de quem? Eu tenho algumas divulgações, algumas fotos dele na internet, né? E foi reclamar dessas divulgações, das fotos dele. E o que é que pesava esse valor dele? São vários crimes de roubo, né? Roubo a turistas, principalmente, mas também tem outras pessoas que largavam do trabalho e ele efetuava o roubo dessas pessoas armadas com arma e levava para o bujante, colar, volta, celular, óculos. Em que parte isso acontecia? Geralmente na parte da rola, né? Jadilca, Porta Verde... Ele mora onde? Crujas Almas. Crujas Almas. O Jetta é dele? É, o Jetta é dele. Nós fizemos hoje a busca na residência dele. Então, foi expedido uma leve busca e apreensão. Fizemos apreensão em alguns objetos. Nós estamos esperando que as vítimas venham a conhecer. Ele fazia esses crimes com o Jetta? Com o Jetta. Ele geralmente voltava e entrava no veículo. Ele saia, andava um pouco, depois voltava e entrava no veículo. Ele não trabalha? Não, não trabalha. Ele fez quantas vítimas, mais ou menos? As outras informações vão ser divulgadas usando a Vidação Geral da Polícia. Alguma vítima já apareceu? Já apareceu. Ontem mesmo, mais de cinco vítimas já apareceram. Ele já vinha realizando esse trabalho de investigação e ontem foi confirmado tudo. Ele já sozinho? Sim. Então, mais informações que vocês estão mais aliados, tá? Ok, obrigado. Tchau.